Cartões da PSN, Guoplay e outras plataformas é na Ponto Alguemes. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera, saiyadinha, tudo beleza? Lixo de Zumilde aqui no canal mais falido dessa maravilhosa plataforma que é o YouTube. Hoje então a gente vai estar continuando, é claro, com Dragon Ball Xenoverse 2. Olha só, a Mishin não tava nem aberta, cara. Hoje é segunda-feira, dia 22, esse vídeo vai ao ar amanhã, dia 23, terça-feira. Pra quem não sabe, episódio novo das séries, toda terça e toda sexta-feira. E amanhã, ou seja, hoje, no dia que esse vídeo aqui tá saindo, pra vocês é terça, pra mim é dia segunda. Deu pra entender, né? Enfim, hoje vai estar saindo aí pra vocês o último capítulo de God of War 2 dublado BR no Very Hard. E eu já dei início também, é claro, ao God of War 1 que foi o jogo mais votado por vocês lá na enquete que eu fiz na aba Comunidade para que vocês então escolhessem o novo God of War que ia ser feito série aqui no canal. Pois muito bem, seguinte, estamos chegando ao fim de Xenoverse 2 mais uma vez. Eu vou dividir a DLC do Goku Black em três partes, no caso, é, são três partes. Na minha série anterior eu fiz em três partes. Então, como eu quero estender um pouco mais essa série, também vou fazer em três partes. Se eu estiver com muito saco, com muita paciência, eu vou fazer tudo agora, gravar os três seguidos. E comentem aqui se tem mais alguma coisa que vocês gostariam que eu fizesse aqui no Xenoverse 2 antes de eu partir pro próximo jogo. Eu vou fazer a DLC do Kakarot assim que eu acabar o Xenoverse, mas se vocês tiverem alguma ideia legal, alguma sugestão interessante de algo pra eu fazer ainda aqui no Xenoverse 2, é claro que eu faço. Deixem sugestões pra ver se eu te dá uma diferenciadinha nessa série em relação à anterior, tá bom? Vamos lá então, Shaya-chan. Vamos fazer a DLC do Goku Black. Nossa, e a demora pros controles responderem aqui. Então, meus amigos, vamos começar aqui o episódio anterior até que foi melhorzinho em quesito de feedback em relação aos outros. Seu feedback mais decente. E eu tô bugando. Nossa, faz muitos dias que eu não jogo isso aqui. Geralmente eu gravo tantos episódios de uma vez só e eu bugo os controles. Mas é isso, rapaziada. Vou me mudar essa semana, tá? Sexta-feira vou estar de mudança, então já vou estar adiantando vários vídeos pra vocês. Não, não vou gravar vídeo do estúdio novo porque é difícil explicar. Mas acompanha o canal de live que lá eu explico. Nas lives eu falo muitas dessas coisas. Link na descrição, canal de live. Se inscreve lá, me ajuda a bater 100 mil lá, cara. Falta pouco. Vamos ter uma plaquinha nova, vamos ter um novo sério de verificado. E vou ficar calado porque essa cutscene é foda. E aí, vamos ter um novo sério de verificado. Ah, na moral, esse CGI Esse CGI maravilhoso Dessa cutscene, nossa, cara Eu simplesmente amo Esse CGI, é maravilhoso, cara Gosto demais disso daqui Rapaziada, sinceramente É muito bom É isso então, Trunks Foi pro futuro, ou melhor Voltou no tempo, foi pro passado Porque o futuro está distorcido, esse vai ser o título do vídeo Futuro distorcido Olha só que título bom E eu já até sei também Qual vai ser a thumbnail Já peguei um framezinho bem legal ali Esse vídeo então vai ser um vídeo mais curto Vai ser só a apresentação Do Goku Breco Goku Breco, essa vai ser a apresentação Do Goku Breco aqui Vamos lá então, Shaiya-chan, Goku e Super Saiyajin Vamos lutar aqui com o Goku Sombrio Que sinceramente Eu realmente não entendo Desculpa aí, vocês são fãs do Goku Black Vamos discutir um pouco sobre o Goku Black aqui agora Cara, por que vocês são tão fãs do Goku Black? Me digam aí, na moral Eu quero chuva de comentário Me expliquem, por favor, que eu não entendo ainda Até hoje qual o hype do Goku Black Quando a gente já tinha o Tarly na Árvore do Poder Há centenas de milhares de anos atrás No tempo que tu pagava 1,50 no refrigerante 2 litros Cara, já tinha o Goku Black na época dos filmes Por que que esse Goku Black aqui é tão querido por vocês? Me expliquem Assim, eu acho legal até Eu acho, eu acho legal Porque, pô, pra muita gente é o melhor vilão de todos Eu não sei, não sei Digam-me aí, digam-me aí Vamos ver se eu Ajudo um pouco também, né Que eu não tô fazendo nada Li alguns comentários Vocês reclamaram que eu tô muito fraco Tô pouco ocupado Que vou ter dificuldade mais pra frente Galera, sinceramente Nos últimos vídeos eu fiz missões que precisam do nível 80 E eu tô aqui no nível 40 e pouco e tô de boa, cara Por enquanto tá tranquilão, entendeu? Eu não vou upar Eu não gosto de fazer missão secundária pra upar Talvez eu faça algumas do full Acho que vocês recomendaram Vocês falaram, ah, faz missão lá do full Vai ganhar não sei o que Vai ter não sei o que Então, talvez eu faça Porque vocês pediram Mas comentem aí O que seria legal Eu vou fazer mais aqui No X-9-S Pra aumentar um pouco a série Da estela diferente Da anterior Fiz impacto meteórico ali no final Pra nada, né Por nada Parabéns, amigo Você recebeu uma chupada dimensional A distorção do espaço-tempo está tentando me restaurar Aí, ó Agora Agora o título desse episódio faz mais sentido ainda É o futuro distorcido mesmo Explode ali a máquina do tempo Nossa, mó vacilão, né? Será que ele não sabe que nessa época Máquinas do tempo não existem? São ainda uma Uma utopia da humanidade? Boa, 20k de XP Tirei um B Um B de beleza, cara Mas tudo bem Tô quase a LV50, hein, rapaziada? Tô upando, velho Esse é o poder de quem joga Só fazendo modo história Missão secundária pra upar Tá me tirando? Beleza, então Ele vai explicar que Goku Black é trambiqueiro Usa umas roupas estilosas E adotou um codinome meio óbvio, né? E explicou que lá no futuro ele tá metendo louco E o Trunks não tem força suficiente Pra derrotá-lo No que o Vegeta escuta isso Ele pensa Meu Deus do céu Mas que filho medíocre que eu criei Não consegue derrotar um paspalhão desse E fica puto com ele Coitado do Trunks É só uma extensão do Gohan Eu fiquei em silêncio aqui esse tempinho Eu deixei Eu tô meio Tô comendo um pouco de Alzheimer Pra essas cutscenes aí Tá, beleza Vamos lá Talvez eu não faça em 3 vídeos Eu acho que vou fazer em 2 mesmo Nossa, eu lembrei agora, cara Que a DLC Do Goku Black A parte da fusão é muito difícil, cara Nossa, eu lembrei agora Que a parte da fusão É muito difícil Eu lembro que mesmo com o Matsui E o Pado Lá pra enfrentar Enfrentar, nossa Pra enfrentar o Zamasu Eu lembro que eu tive muita dificuldade, velho Mesmo o Pado lá com o Matsui Nossa, eu repeti muito aquela batalha Não lembrei agora Acho que eu vou ter muita dificuldade aqui então Porque eu tô bem mais fraco Vai ligar o Rosinha Vai ligar o Rosinha, vai Nossa, vai ligar o Rosinha Mal vacilão Beleza, então Ligou o Rosinha Não se garante na forma base Não se garante na porrada na forma base Beleza, Breco Beleza Chega mais aí que eu vou Vou te mostrar o True Power aqui Vocês reclamaram também Pra eu usar mais a minha transformação Mas sinceramente Não gosto muito dela não Mas eu vou usar só pra Ser um pouco diferente do último vídeo Vamos lá então Purificação E vocês servem pra eu usar também O Sono Rápido Deixa eu ver o que é o Sono Rápido O Sono Rápido Recarrega Só o HP mesmo O que parece É, restaurar o HP Achei que fosse restaurar Sei lá o Ki Vamos lá Deixa eu ficar na forma base mesmo Que eu acho melhor Não sei Mas essa forma mais de boa É boa Quando acerta os golpes Vamos lá Deixa eu fazer a mesma estratégia Na forma transformada Que eu faço aqui Pra acertar o Kamehameha Kaioken Eu joguei pra longe Aí eu jogo a bolinha de energia Que isso, Breco Não me sole tanto, cara Beleza Quase Três de Ki Ah, meu Deus E olha só Quando a gente chiquei o braço E errei, né Beleza Vamos lá Vai, mano Acerta, velho Cara Como que eu consigo acertar Então vai Vai com o TP mesmo Boa O HP que isso arranca, velho Beleza Vamos usar O que mais aqui Grito Furioso Super Bola Genocídio É isso aí mesmo Vamos lá Aí, ó Essa aqui é da boa Nossa, essa aqui é muito boa, mano Nossa Pronto, agora tá trabalhando mais apenas dessa forma, né É bem roubado essa Super Bola e Demolição Ih, derrotaram o Vedita ali, ó Nossa, é muito roubado, velho Olha só que loucura, mano Aguenta firme aí, heroína Tô te salvando agora, ó Ah, mentira que ele tancou, mano Ah, sai dessa, breco Breco Tu não pode tancar, mano Ah, achei que o HP dele ia descer, mas Muito bem E Tappelo também Receba Legal que a gente joga bola de energia, né Esse chutinho aqui embaixo Eu acho muito chato, velho Mais uma vez Eu esqueço que quando o pessoal tá dialogando nesse jogo Tu não pode arrancar a HP de ninguém É bem propício Mas o fato é porque eles podem arrancar o meu, né Então não é tão humilde assim Boa Acabei com o Goku Breco aqui Concluído E é isso Tirei um A E, nossa Upei pra caramba, velho Upei demais aqui agora Vai ter mais uma cutscene Ah, tá bom Eles também vão vir Pena que é uma cutscene com um dialogozinho que dá pra esquipar Eu gosto muito daquele gráfico bonitão que a gente viu no comecinho do vídeo, né Acho que esse vídeo aqui vai acabar sendo mais curto Porque na primeira série Eu tava deixando esses dialogozinhos aqui, ó Agora não Agora eu tô esquipando tudo Então acho que devido a isso Eu fiz em três episódios De 20 minutos cada naquela vez Só que dessa vez eu vou fazer Acho que dois Acho que só mais o meu termino, né Essa DLC Então Vou logo atribuir aqui os pontos de bônus Eu vou upar Vocês falaram que o meu vigor tá muito baixo Vou colocar então aqui o vigor no 30 E vou aumentar Especializando aqui Especializando aqui Esse aqui é sempre bom tá o pano, tá Então é isso, clã Eu vou gravar logo o episódio final da DLC A gente se vê então no próximo vídeo Obrigadão, clã Valeu é nóis Falou E até o próximo E até o próximo E até o próximo